Olá, colegas advogados, hoje estamos aqui para o nosso, o primeiro podcast desse time aqui e nós aqui hoje vamos falar de vários temas, vamos bater um papo aqui, hoje nós tivemos a grata satisfação de estar aqui no Djalma Rezende Advogados, agradecer o doutor Djalma, doutora Priscila, por nos receber aqui em sua casa, viu? Estamos também aqui com o doutor Heitor Soares, meu colega, a quem eu também admiro muito, um jovem advogado e, como vocês podem imaginar, nosso assunto hoje é o direito agrário, né? Eu quero agradecer a todos que estão aí nos assistindo e eu espero que nós tenhamos aqui uma boa rodada de conversas e eu já inauguro essa conversa com você, Djalma, dizendo que é uma... Eu estou muito feliz de estar aqui hoje de novo no seu escritório, há muito tempo que a gente não se via, né? E para mim é uma honra estar aqui contigo, que é uma referência para todos nós que militamos nessa área e para todas as pessoas, mesmo que não militam nessa nossa área, eu tenho certeza que conhecem o seu nome, que conhecem a sua advocacia e já inauguro aqui a conversa te perguntando como se deu, como você se tornou o Djalma Rezende, né? Que hoje muito nos agracia estando em nosso estado. Obrigado. Obrigado, Thalita, doutora Thalita, doutora Heitor, doutora Priscila, minha amada. Está ali do outro lado a doutora Cléssica, está escondidinha, está o pessoal presidente da Averjove ali. E agradecer o pessoal da produção aí, que montou tudo isso aqui, muito bem organizado. Dizer que é uma grata satisfação revê-la, porque nós temos uma história antiga no direito agrádio. A doutora Thalita me trouxe lá nos anos 2000, nos anos 2000, estou falando de 2000 mesmo, não depois, né? Trouxe uma ação de um valor muito expressivo, né? E que nós sofremos muito, mas entregamos aquilo que nós pretendíamos, né? Aquilo que nós idealizamos, né? Então, dizer que a satisfação maior é minha, de revê-la, né? Sempre bem, sempre disposta, trabalhando, lutadora, mulher lutadora, batalhadora, né? Correta, né? Então, tanto é que nós tivemos isso há 20 anos... Ih, pois, eu já estou falando o tempo. E estamos aqui juntos, novamente, né? Então, assim, essas questões de parceria, elas geram muita disputa, muito egoísmo. E, graças a Deus, no nosso caso, nunca aconteceu isso, né? Então, elas, repito, né? A gente enfrenta isso aqui sempre, né? Assim, quando você vai fazer parceria com alguém, essa questão, assim, de vaidade, né? Eu quero aparecer na foto, essa palavra que fui eu quem coloquei na petição, né? Então, graças a Deus, nós somos desprovidos disso que o resultado está aqui. Isso aí. E dizer que, acho que a maioria das pessoas sabem que eu sou de origem extremamente humilde, mas da roça, né? Eu nasci embaixo da roça, da serra lá em Mineiros, né? E passei toda a minha infância, né? Na roça, né? Fui cavoeiro, depois mudei para a cidade. Fui oleiro, aliás, fui cavoeiro na cidade já. E fui cavoeiro, fui oleiro, fui engraxado, fui servente pedreiro, né? Mas eu digo que a olaria é um trabalho muito árduo, mas a carvoaria, a carvoaria, ela é realmente, assim, ela marca muito a gente, porque ela marca, assim, nos detalhes. Você fica aí cinco anos para tirar a tinta do carvão da sua unha, que às vezes entra uma ferpa aqui, e aquilo não sara nunca e tal. Mas eu sou muito grato a Deus, né? Por ter feito eu passar por tudo isso, né? E para até exemplificar para os jovens advogados, para as pessoas tão jovens como vocês todos que estão aqui, que parem de imediatismo. Primeiro lugar, eu quero confessar uma coisa aqui, eu tenho duas testemunhas aqui, que é a minha amada Priscila e a doutora Cléssica, que está ali do lado, né? Que é advogada aqui do escritório. É que a questão de você ter essa pressa, né? Eu vou dizer como eu tive pressa. Eu estudei Pontes de Miranda 11 anos, 10 horas por dia. Nossa! Eu tenho testemunha, testemunha não dela, mas do desmagador Luiz Ferreira, que já esteve contando isso aqui. Então, eu estudei tudo de Pontes de Miranda. Inclusive, tem todas as obras, né? Na biblioteca ali de baixo. Isso. E um ciúme, eu teria também. É porque nós tínhamos essa coleção no escritório de Cuiabá, né? E depois, quando eu desmembrei, eu demorei para montar essa coleção de novo. Então, as pessoas pensavam que eu iria prestar concurso. Nunca quis prestar concurso. Então, o que acontece? As pessoas precisam se preparar. E a grata satisfação que eu tenho, doutora Thalita, doutora Heitor, doutora Priscila, é que eu escolhi um autor que ele se parecia muito comigo no estilo. Estilo que eu estou falando de personalidade. Eu sou leonino, tenho uma personagem mais forte. E ele dizia o seguinte, vários trechos de Pontes de Miranda, você vê ele dizendo o seguinte, olha, esse cidadão aí não sabe o que ele está falando. E é bem o meu jeito de agir também. E eu tenho a grata satisfação de ter pegado uma pessoa que, o ano passado, saiu uma pesquisa no Conjur, que da primeira a última instância, o autor mais citado por todos os magistrados, repito, da primeira a última instância, quem era a doutora Clás? Pons de Miranda. Então, olha que felicidade que eu tive. Olha que felicidade que eu tive. Um cidadão que faria 100 anos agora, ele já faleceu, e eu tive a felicidade de estudar na obra desse cidadão, nas obras desse cidadão, que até hoje é referência, né? E essa, uma das coleções que eu tenho aí, que é Tratado de Direito Privado, ela contém 60 volumes. É a maior obra de um jurista, de um único jurista do mundo, até hoje, essa obra de 60 volumes do Pons de Miranda. Então, ele remete para vários autores, naturalmente, você está estudando só Pons de Miranda. Ele remete a autores que ele diz que não sabem nada, e ele tem as teorias dele muito firmes até hoje. Que maravilha, que maravilha. E, Djalma, você falou aí que foi carvoeiro, oleiro, e me surgiu o seguinte, quantos anos você tinha nessa época? Segundo a minha mãe, isso, afidada mãezinha, eu comecei a trabalhar com 4 anos e meio de idade. Porque, naquela época, as terras que mais valem dinheiro hoje no país, que é o Chapadão, não valia nada. Porque o Chapadão, como não existia adubo, o que valia era a terra de cultura, que era embaixo da serra. Então, o que é que acontece? Meu avô tinha um pouco de terra. Só que, pela tradição, meu pai era o filho mais novo e ele ficaria na sede. Só que, na sede, até próxima de Mineiros, você tinha uma... era Chapadão. E o Chapadão não produzia nada. Aquilo, o que você fazia? Você, naquela época, era a criação de gado, né? Quer dizer, a roça era na cultura mesmo. Você plantava feijão, arroz e milho, que era o que se plantava. Então, aquilo era feito numa terra de cultura, que não precisava de adubo, em tese. Não precisaria de adubo. Então, no Chapadão, não daria isso. O que é que meu pai fez? Abandonou essa preferência que ele tinha de ficar na sede do meu avô e foi para embaixo da serra. Uma furna lá, um negócio mais esquisito do mundo. Porque nem carro, depois de muito tempo, jipe traçado, nunca desceu lá na porta de casa. Então, o que acontece? Em razão dessa ligação com a terra, essa coisa assim, porque eu achei muito importante, até depois vou evoluir e vou contar um caso com a Evo Areda, um cliente meu lá de Buriti, Buritis, Minas Gerais, que ele, quando eu falei para ele que era carvoeiro, e eu fui muito zeloso, graças a Deus, eu fui alfabetizado e catequizado pela minha mãe. Tem uma grande diferença. Eu fui as duas coisas ao mesmo tempo. E na roça, né? Na roça, sob a luz de lamparina, que a gente ficava até preto aqui, assim, o nariz de tanto querosene, que era de querosene, né? Então, assim, a vantagem da minha mãe foi que ela nos catequizou também, né? E eu vou evoluir um pouco, numa causa, isso deve ter uns 15 anos, e eu fui conhecer uma fazenda lá em Buritis, e era embaixo da serra, porque lá tem o chama vão, eles chamam de vão lá embaixo, porque a terra vale menos. Você tem que subir a serra, e porque a altitude para plantio de grãos, ela é muito importante, né? Então, eu estava andando com ele na fazenda, e aí vi, inchada, inchadão, machado, foice, isso era um sábado. Vi tudo solto, assim, perto dos fornos. Aí eu falei, para aí. Parou, ele parou a caminhonete, eu estava com uma outra pessoa, e aí eu falei para ele, olha, espera um pouquinho. Aí vi, saí procurando um forno que tivesse sem carvão, né? E peguei aquela tralha lá, aquela inchada, machada, essas coisas, por isso que é importante a minha origem, você falou, para chegar no direito à grade, né? Então, eu peguei aquela tralha toda lá, e coloquei no forno. Ele falou assim, o senhor tem muita intimidade com isso. O senhor tem muita intimidade. Eu falei, não, eu já fui com a voeira. Contei para ele. Só que, e aqui eu vou omitir o nome dele, só que eu nunca deixei. O povo ficava gritando comigo, quando o pau de arara passava para pegar a gente, para ir embora para a cidade, isso geralmente era à noite, às vezes, que o caminhão quebrava, essa coisa toda, antes de chegar no nosso ponto. E aí eu falei, olha, eu nunca deixei, porque não é só o cabo da inchada, da foice, do bachado, que se deteriora aqui no à noite, em várias noites, e no final de semana, especialmente. O pessoal não teve nem cuidado, que nós estamos no sábado, eles não trabalhavam no sábado, coisa que não existia na minha época, tinha que trabalhar sábado. Então, eu peguei aquela atrás e falei assim, e não é só o material da madeira, que os cabos são feitos de madeira, mas é o corte da ferramenta. Ele fica sem corte, porque vem o sereno, ele cria ali uma ferrugem no corte. Então, aí ele falou assim, o senhor está contratado. Quando ele viu, assim, essa... Você se tornou o advogado dele, pela sua experiência de carvoeira. É, certamente ele estava, não é, com outras coisas, que eu já sabia, ele me contratou através de outra pessoa, mas ali ele viu. Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, o senhor já foi carvoeira? Eu falei assim, não, mas eu sei. Construir o forno também. Aí, quando eu expliquei para ele, que você coloca o pêndulo e tal, aquela coisa toda, aí ele ficou encantado, realmente. É, é isso aí. E olha que, a cada história dessa, eu fico pensando no seguinte, é uma história de vida, e a gente... Aqui fica passando um filme na minha cabeça, sabe? E eu, que hoje tenho 21 anos de advocacia, na sua época, você enfrentou outros desafios, eu enfrentei outros desafios. Todos. E imagino que os desafios da Priscila, quais são os desafios que você, às vezes, eles são diferentes, você concorda comigo? E outra, nós somos mulheres, não é, Priscila? Eu ainda falava, agora essa semana, lá no Congresso da Advocacia Jovem, a Crícia me convidou para dizer os desafios da mulher na nossa carreira. E a gente até conversava sobre isso, não é, Priscila? É verdade. Hoje, o que eu mais percebo é que tem tido melhorias, no entanto, ainda tem muito o que evoluir. A mulher, parece que a gente não pode acumular qualidades. A mulher, para ela ser uma boa profissional, ele já pressupõe que ela não é uma boa mãe, que ela não é uma boa esposa, que ela não é uma boa dona de casa. A gente não dá para... Na mente limitante das pessoas, desde antes, até hoje em dia, eu vejo que isso é um tabu, não dá para a gente ser boa em tudo. Então, hoje eu me vejo muito subestimada, às vezes, quando olho um rostinho bonito, não vejo se realmente tem um conteúdo, sabe? Então, realmente, assim, a mulher, ela hoje tem conquistado o seu espaço. E eu ouso dizer que até admiro muito mais as mulheres hoje por essa acumulação de funções. Porque hoje a mulher tem uma casa para cuidar, ela tem filhos, ela tem um marido, ela tem um social. E vendo mulheres de grande destaque, igual o de Jama rasgou elogios para você, eu assino embaixo, pelo pouco que eu te conheço. Eu vejo a sua garra, e você tem um filho também, você tem uma casa. Então, hoje eu vejo a importância, sabe? Da valorização da mulher, de ter mulheres abraçando mulheres, que eu vejo que, num normal, na vida cotidiana mesmo, já tem uma disputa de mulheres. Sim. E eu acredito que, com as comissões, a gente tem que se apoiar mais, sabe? Fazer parcerias, que eu vejo um certo ciúme, uma competição. Até o de Jama sempre foi questionado por que ele tem mais mulheres no escritório, né, meu amor? Porque, é... E ele... Pode repassar para você? Não pode ser, amada. Não, é de falar, meu amor. Dá licença aqui, porque esse café aqui é bom demais. Esse café, gente, é muito bom. Capetino, então, nem se fala. Capetino é perfeito. Mas por que você contrata mais mulheres, amor? É porque eu acho que a mulher, ela tem menos inveja. Eu estou falando sério. Mas eu estou falando a verdade. Djalma, você está, assim, falando o contrário do que a gente sempre escuta, não é? Verdade. Adorei. Mas não é, assim, a gente conversava aqui antes, né, e eu dizia, as pessoas, elas não estão, assim, mais comedidas no tempo. Calma. Eu posso chegar lá. Porque eu vivo dizendo, olha, eu sou exemplo vivo de que trabalhar, começar do zero, pode dar certo. Eu sou exemplo vivo. Deixa eu só dar um andando com relação a isso. O segredo, eu tive a honra de poder conviver um pouco com a minha sogra. E o que eu mais admirava nela é esse trabalho que ela teve com os filhos, desde pequeno, a nunca desistirem dos estudos, sabe? Ele tem irmã psicóloga, o irmão que é advogada, é poetisa, escreve muito bem também. E, assim, eles tiveram inspiração, porque a minha sogra, ela nunca sentou num banco de escola, ela foi alfabetizada na roça, sempre viveu na roça, e o pouco que ela sabia, ela repassou para os filhos. Então, o Djalma, por ser o filho mais velho, ele trabalhava desde os quatro anos, realmente, porque ele tinha que dar conta do recado por ser o mais velho, e chegava à noite, morto de cansada, a mãe falava, senta aqui, que agora é a hora de conhecer a palavra de Deus, de ler, de escrever. Então, isso foi muito importante. Ou seja, né, Priscila, não tem um segredo, né? Não tem um segredo. É não desistir. Não é receita de bolo. Eu acho que o vencimento é pela educação. É, claro. Sobretudo, aquela educação que a gente tem de berço, aquela força de vontade de crescer, de batalhar, de construir. Eu acho que esse sentimento é muito nobre. E, quando a gente vai pelo caminho certo da educação, eu acredito que não tem outro fim a não ser a vitória. E, Heitor, eu falava isso aqui antes, quando fui te apresentar aqui ao Djalma e à Priscila, e eu mencionei isso. Vou voltar nesse assunto. Você acabou de dizer a forma que eu te apresentei aqui. Você é um advogado jovem, com três anos, né, de OAB, e hoje está bem agraciado, num escritório muito grande, cuidando de uma carteira de direito agrário. E eu, a minha percepção é que você chegou nesse lugar, você vai galgar muitos maiores degraus, mas eu já considero você um vitorioso. e a minha percepção é de que você chegou aí pela educação, pelo estudo e pelo que o Djalma disse agora, pela persistência. É isso? Não, eu estava aqui comentando mais cedo com a Priscila, com o Djalma, a própria Djalma. A gente estava lá no banco da faculdade, e a gente já está aqui, no seu escritório, que é referência. É uma honra para mim. É um acadêmico de direito, você falou aí de Djalma Rezende. Não, obrigado. Poder ter esses momentos, vocês que estão nos escutando, esse momento é enriquecedor para mim, ouvir vocês. E você falou uma questão que eu lutei, ainda luto até hoje, esperar, ter paciência. E é um trabalho diário que a gente... Porque, assim, por exemplo, eu vim lá de Cristalina, cidadezinha boa do interior, pujante, Terras valorizadinhas, eu já tive ações ali. Já tive ações ali. Não, terra boa. E aí, quando a gente vem do interior, a gente traz um sonho com a gente, e a gente, às vezes, quer para ontem. E, quando a gente tem muita pressa, acaba que a gente atropela, não é, Djalma? Pois é, e você vê de Cristalina, eu tive clientes de Orlândia, que eram proprietários de fazenda ali. Não é Cristalina. Então, assim, você precisa dar um tempo ao tempo. Agora, as pessoas pensavam assim, não, ia ter um concurso para juízo, as pessoas falavam assim, a vaga é do Djalma. Tinha o Ministério Público, a vaga é do Djalma. Nunca prestei. Mas, talvez, pelo seu perfil de estudioso, né? É, mas eu queria, porque, assim, a maioria das pessoas tiveram um início, às vezes, na advocacia, alguma coisa que as inspirou. Então, eu, lógico, eu me inspirei e fui convocado a fazer direito. Mas, eu era apaixonado pelo direito. Só que, eu tinha a consciência que muita gente que nasce no berço da advocacia, ela não precisa estudar tanto como eu estudei. Mas, eu era zero. Djalma, você está dizendo uma coisa agora que é o que o Rafael fala, né? Zero de herança jurídica. Isso. Zero de herança jurídica. Eu podia até ter me dado bem em montar várias carruarias, né? Olarias. Mas, eu saí completamente fora do meu ramo. Até porque, eu, eu, eu era humilde, mas, eu era inteligente. por exemplo, eu trabalhei na alfaiataria. Isso não vai nenhum demérito à vossa excelência, viu, professora Adalberto? Mas, andava de bicicleta. Eu queria andar pelo menos uma cinquentinha. Era meu sonho ter um fusta. fala que você foi sempre rico, você nunca andou de ônibus. É, eu falo. Eu nunca andei de ônibus porque eu não tinha o dinheiro para pagar o ônibus. eu nunca tive dinheiro para pagar ônibus. Né? Então, assim, aí eu via aquelas coisas e via lá, por exemplo, o dono da, da, da olaria. Era um caminhão velho, era aquela coisa toda, assim, tal, e graças a Deus, né? Essa, essa garra que a minha mãe nos deixou e também que, a questão da catequese, né? Eu tinha muito medo daquele ali. Sempre tive. Sempre tive. Eu falo, gente, eu acho que Jesus falaria assim para mim se eu traísse um cliente, se eu fizesse alguma coisa errada. Como a gente já estava falando até de suborno aqui, já tentaram me subornar e tal. Você é um grande canalha. Mas Jesus falaria isso para mim. Você era carvoeiro, você era engraxate, você foi oleiro. E eu te dei essa oportunidade. Agora você vem trair uma pessoa que depositou em você toda a sua confiança. Entende? E eu sempre digo, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Né? É, é isso. E eu vou voltar aqui a uma questão que terminou esse tempo, uma causa bilionária na nascente do Araguaia, ali em Mineiros, e todos vão ouvir isso aqui depois e sabem que nós marcamos o jantar porque eu tinha pegado a causa por um valor e depois eu vi... Ah, né, amor? Exatamente. E vi que era uma coisa, eu tinha colegas nossos lá de Mineiros que advogavam nela antes. Só para te interromper, porque o cliente fala assim, não, facinha, é assim, é assim, você vai estudar o processo. e eu não tive todas as informações repassadas a mim, né, e quando eu fui ver e eu falei, olha, não dá para fazer, nós marcamos o jantar na casa de um finado, cliente meu, que é minha saudade eterna, que eu... então nós marcamos um... e reunimos todos os oito proprietários, os oito proprietários dessas fazendas lá na nascente do Araguaia. E aí eu falei que não dava para eu trabalhar mais por aquele valor, expliquei tudo direitinho e falei, mas eu já fiz uma petição aqui, eu acho que vocês poderão ter sucesso nela, só que não dá para eu fazer, mas está aqui pronta a minha tese, que era uma tese contra todos os tribunais do Brasil. O STJ não tinha decidido ainda uma questão semelhante. Eu fui bombardeado por todos os lados com essa minha tese. E aí o que acontece? E quanto tempo você estudou nesse processo? Eu fiquei 33 dias e noites, assim, das três às sete eu deitava, mas não dormia. Três da manhã, sete da manhã. Eu fiquei, e nós temos amigo comum que é advogado, que ele é testemunha disso. Eu disseia do 15º andar, a caminhada que eu fazia, eu disseia do hotel, da cobertura, eu disseia, eu me internei num hotel com apartamento, escritório em Cuiabá, mas me internei num hotel na época das férias forenses, que isso foi antes da emenda constitucional 45 de 2004, que aí estabeleceu as férias regulamentares. E aí nós... Quantos volumes os processos? Esse processo tem mais de 300 volumes. Meu Deus! É uma demanda muito antiga, e ela... Eu descia no 15º andar para tomar café. Então, o café era posto todas as manhãs, e eu descia para tomar café. E os meninos, na hora do almoço, se tivesse buffet, eles desciam para almoçar e me chamavam. Eu descia para almoçar e subia também. Se não tivesse buffet, eles pediam o prato, eu descia na hora que o prato estava pronto. Teve uma tentativa de suborno nessa época também. E agora nós concluímos essa demanda, mas eu ganhei tudo nela. Então, esse dia lá, voltando a Mineiros, eu estava... É uma mesa linda. E conta do caso que você achou a tese, ele pensou, ganhei. Nossa! Ganhei, felicidade. Eu tinha uma tese que eu... segunda-feira, chegou todos os tribunais contra a tese dele. Eu sou muito... Eu sou muito... Eu sou muito apego, apegado a nulidades. Eu sou muito apegado a nulidades. Não é essa questão formal que não pode atrapalhar, mas, assim, essas questões. E eu encontrei uma certidãozinha nesse processo, mais de 300... Nesses processos que eram vários... Lembra da página? 365 versos. Meu Deus! Era bem no início do processo. E você leu várias vezes a parte inteira? Eu li. Mas só que eu começava da sentença para a frente, porque a sentença já fez o relatório. Só que a sentença pulava essa parte. E aí foi quando tentaram me subornar, e repito, o nosso amigo com muito testemunho disso, e eu falei... Era uma autoridade que merecia o meu maior respeito também, e ele não foi com o intuito de prejudicar alguém. Só que ele era amigo da outra parte. Aí ele disse, olha, eu vim aqui lhe oferecer 20 milhões de dólares, que está a menos de 100 metros de onde você está aqui agora, para você desistir dessa ação, para você sair dessa ação. Eu disse, olha, eu repito, tenho testemunho, eu disse, olha, eu não vejo realmente, hoje é o 26º dia, e eu não vejo realmente saída para esse processo. Entretanto, eu, se eu falar para essa empresa que ela não precisa gastar um real comigo. Porque se eu ver uma luz no fim do túnel, ainda que coincidentemente pode ser a do trem, e eu não abro mão. E se eu não ver, eu sempre tive imagem de Cristo, onde eu vou ficar alguns dias, pelo menos. E eu falei assim, e se eu não ver, eu não tenho coragem de mentir para aquele ali que eu achei uma solução e a empresa tem que me pagar para eu não andar adiante. eu estou muito condoído com a situação dessas pessoas que se não for uma atuação eficiente minha, ela, e tiver resultado, eles vão virar pó. Eles vão virar pó. São todos milionários hoje. E eram. Já um pouco. Mas iam deixar de ser. Até porque isso evoluiu para o STJ, no STJ eu comecei perdendo pelo relator, e quando você lê o voto do relator, você fala até das pessoas que eram contra, assim, que não, ah, vou voltar primeiro para evoluir. Antes, nesse dia desse jantar, uma pessoa inteligentíssima, todos são, né, todos são, mas um deles me perguntou o seguinte, e por que que você tem convicção que você vai ganhar essa demanda? Eu falei, eu vou responder o contrário. por que que vocês têm convicção que eu não vou ganhar? É porque eu sou de mineiros, santo de casa não faz milagre, e o advogado anterior seu foi engraxate dele. Olha só. Mas, peguei a bíblia, eu não me lembro agora que eu estava bem mais, me perdoe meu Jesus, que eu lia bem mais a bíblia. leio todos os dias, faço oração todos os dias, leio todos os dias. Só que aí eu falei o seguinte, só que vocês vão se lembrar que quando Jesus voltou para pregar nas sinagogas, as pessoas perguntavam, de onde vem tanta sabedoria? Eu estou emocionado. De onde vem tanta sabedoria? Esse não é o filho do carpinteiro? de onde vem tanta sabedoria? E eu falei assim, esse é o carvoeiro, guardadas as devidas propostas. O engraxate, né, amor? Olha. Porque o advogado, ele questionou, ele falou, mas você está me trocando por um advogado? Esse cara engraxava o sapato do meu pai, que credibilidade esse advogado tem? Então, assim, tivemos sucesso, tivemos sucesso, hoje estão todos bem, a gente tem uma relação de carinho, amizade, mudei, mudei e depois aí voltando, aí eu encontrei essa certidão e falei, aqui está a nulidade. Tá bom. Quando foi? Aí eu perguntei para os meninos, repito, nós temos esse amigo comum, que eu perguntei, onde vocês estão? Nós estamos, porque ele saiu todas as noites. E eu falei assim, eu estou no café Cancun, eles disseram, eu estou no café Cancun. Eu falei, então preparo umas champanhas e ganhamos a ação. Isso era uma sexta-feira à noite. Aí, 33º dia, irmão? 33º. 33º. 33º, né? Aí eles falavam assim, mas o que que é? E vocês acham que eu vou falar? Todo mundo bebendo, todo mundo quer fazer. Depois ia passar para comentar com alguém. E era a maior ação. que tinha em Mato Grosso em relação ao direito agrário naquela época. E aí eu disse, olha, eu vou olhar. Como eu sou analfabeto digital, então eu não mexo com o computador, tanto é que as pessoas que digitam, eu falei, quando foi na segunda-feira, eu falei, segunda a gente vai trabalhar. Nós vamos ter férias amanhã e depois. Segunda a gente volta a trabalhar que eu vou escrever. Aí, quando fui olhar, todos os tribunais eram contrários à minha tese. Todos. E eu parti para buscar um parecer junto ao professor Humberto Teodoro Júnior. Grande homem, grande jurista, reputação ilibadíssima. Até porque ele diz, Djalma, embora os honorários sejam bons do parecer, eu não comungo a sua tese. Eu não comungo a sua tese. E eu fui, tanto é que nós temos aqui um e-mail dele, da filha dele. Você podia pegar, por favor, doutora? Porque posso? Posso? Claro, claro. É bem relevante. e eu digo, e aí, quando a doutora, quando eu fui várias vezes, professor, mas assim, 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 tentando convencê-lo, Tentando convencê-lo, tentando convencê-lo a me dar o parecer, porque eu sabia que o parecer dele seria muito relevante. Até que um dia eu achei também em Carvalho Santos, uma coleção que eu tenho aqui de 49 volumes. Grande Carvalho Santos. Grande Carvalho Santos. Eu encontrei, eu encontrei, para vocês verem, que é igual eu demarcava a fazenda naquela época. Correto. É. Na árvore e tal, você vira à direita, como se a árvore nunca fosse queimar, né? Você vira à direita e tal, a barra do córrego e tal, 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 né? A referência que o Carvalho Santos fazia para sustentar a minha tese, ele dizia o seguinte, aspas, literalmente, penso igual ao juiz Jair Lima, Jair Lins de Campinas. A referência ao juiz era essa. Penso igual ao Jair Lins de Campinas. cumprido cumprido o mandado de missão de posse, encerrou-se a ação processória. Porque a tese lá, eu alegava essa tese de que não poderia, obrigado, Amanda, que não poderia revigorar o mandado de reintegração de posse e todos os tribunais eram ao contrário da minha tese. conhece. E aí, conhece, conhece profundo, hoje você tem que, às vezes você tem que pegar até o dia que foi publicado o acórdão, essa coisa toda, a referência que ele fez foi dizendo isso. Penso como o juiz Jair Lins de Campinas. Não, a referência que ele tinha do juiz de Campinas, e nem falou que era Campinas-São Paulo, nem falou que era Campinas-São Paulo. Com essa frase, o professor Humberto Teodoro Júnior me deu um parecer brilhante como ele é. Brilhante como ele é. E aí, tive a honra de receber esse e-mail. Leia, por favor, amada. Esse é da Adriana, filha dele. Ah, vou... É, é muito importante. Pode dizer, doutor. Caro doutor Djalma, fico feliz por constatar que até... Licença, isso é de 2008, não é isso? É, quarta-feira, 9 de julho de 2008, 8h44 da manhã. Caro doutor Djalma, fico feliz por constatar que a tese que abraçamos saiu vitoriosa, num terreno tão árido e inexplorado, permeado de interesses políticos. Espero que tenhamos contribuído de forma efetiva para a sua vitória profissional e pessoal. A negrito e... Sua vitória profissional e pessoal. E sublinhado sua vitória, isso. Porque foi carvoeiro em Mineiros, né? Boas teses não ganham litígio sem um advogado competente, combatente e diligente. recebo os meus cumprimentos do professor Humberto e de nossa equipe que não se esquece da gentileza de suas visitas na ocasião da contratação do parecer. Visitas. Parabéns. De tanto que ele perturbou, né? E é porque eu levava Copenhague para o pessoal e eu me lembro que teve um dia das mães e eu comprei uma rosa daquelas de Copenhague. Não é uma rosa, um buquê. Para cada uma das mães. E entreguei para eles. Aí, quando eu levei a obra que eu tenho aqui do Cavalho Santos, levei para o professor Humberto Adói Júnior. E ele, pelo menos, atendia numa mesa assim, mais alta, redondinha, pequena. E aí, ele pegou o livro, colocou no colo e escreveu a minha tese. Adriana, doutora Adriana, disse... Filha dele. Estou de chama. Oi, pai, mas essa é a tese que nós não comungamos com ela, ué? Aí o professor falou assim, não, mas tem mais alguém que pensa igual a ele. Faz o parecer. Olha só. E passou o livro para ela. Parecia ser brilhante, que foi fundamental para eu ganhar a demanda. Foi fundamental. E... Pode dizer, doutor. E olha só. Com licença, vou tomar mais um... Djalma, você está narrando aí e isso está sendo como se fosse um passo a passo, sabia? Para a advocacia jovem, especialmente, né, Heitor? porque o doutor Djalma narrou aqui as visitas dele ao cliente, como ele fez para trabalhar naquela ação, que ele contratou um parecerista. Eu estou achando que isso é um passo a passo, viu, Heitor? Seis vezes eu fui no professor Humberto Teodó, Júlio. Seis. Persistência. Seis. Sempre, sempre. Porque eu buscava isso o tempo todo. Eu buscava isso o tempo todo. Eu comia livros. Eu como livros nessas coisas. Então, às vezes, as pessoas precisam parar de comer chope, comer... Noites. E como um pouco de livros. Tem que dedicar àquele propósito. É, naturalmente, que é um termo até esdruxo aqui, mas a gente está dizendo que a jovem advocacia precisa ser mais participativa, principalmente na ordem dos advogados do Brasil. Eu falo que a minha ida, a minha participação efetiva na Secretaria de Comissão de Direito Agrário é que me proporcionou até acesso a grandes profissionais do direito, não só do direito agrário, mas de outras áreas do direito, e que, com isso, a gente vai tendo, primeiro, a expertise necessária para poder ouvir aquele ensinamento. Olha a persistência do senhor na porta do professor sempre. Então, eu acredito que aquele que se demonstra, que coloque ali a sua força de vontade, ele é persistente. Eu me lembro que, quando eu tive que ir para a Cristalina, eu formei em agosto de 2018, lá na PUC, e eu trabalhava na Assembleia Legislativa e eu já não estava mais querendo ser servidor público. Eu falei, eu formei, eu peguei meu AB e vou advogar. Só que, naquele momento, era tão difícil aqui em Goiânia para poder pagar aluguel e tudo, eu falei, eu vou voltar para a Cristalina, vou para a casa da minha mãe e vou continuar frequentando a Comissão de Direito Agrário, porque eu me identifiquei. Logo na minha primeira reunião, a gente foi para a Cristalina, fazer um evento lá, um atendimento, na verdade, aos assentamentos que foram inundados, não teve seus direitos atendidos, mas eu sempre fui e sempre persistente nessa comissão, porque eu saía, não tinha ônibus direto mais, eu ia para Brasília, de Brasília eu vinha para a Goiânia, mas sempre persistindo nesse propósito. Então, para quem está nos escutando, não é, Priscila? Essa força de vontade, batalhar, buscar, ler, eu acho que a leitura é importante, não é, Djalma? Licença. Se não tiver preparo, você não tem como discutir o seu direito, a sua opinião com esses mestres. É a tese, né? Você não tem. E eu tenho orgulho de dizer que ele mudou a tese dele na 50ª edição do comentário ao Código Civil dele, ele citou. Citou mesmo. Porque, coincidentemente, eu tenho a obra ali, coincidentemente, um juiz federal lá em Mato Grosso, acatando a tese dele em relação a perito, deu uma decisão contra ele a mim. E, coincidentemente, nós estávamos tratando dessa questão que eu queria que ele desse aparecer. E aí ele chamou, aí chamou a Vitória, a outra filha dele, e disse, olha, estava próximo de julgar. Eu contei o caso para ele, falei, professor, eu sou contra a sua tese, mas não tinha nenhum outro autor que sustentava a minha tese. Aí eu falei, olha, professor, eu gostaria de falar isso aqui para o senhor, isso vai ser julgado tal dia. Aí ele chamou a Vitória e disse, olha, doutora Vitória, e disse, olha, suspenda lá na Forense a edição desse volume. Vamos aguardar esse julgamento. Aí eu tenho a grata satisfação de que, quando você vai ler agora, não sei nem que edição está, parece... era na quinquagésima que foi mudado. Aí ele editou o livro lá e colocou o agravo de instrumento que eu ganhei no TRF1, sustentando a minha tese contra a questão que estava na obra dele. Que maravilha. Então, se você não estiver preparado também, só insistência não basta. Então você tem que se preparar. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Você tem que estudar a sua tese. Porque até tem um desembargador aposentado que ele diz o seguinte, que encontrei com ele esses dias, ele disse o seguinte, Djalma, às vezes passa alguém lá e fala assim, eu vou tomar uma opinião lá com o doutor Djalma sobre isso. Ele falou, não. Você quer ir lá, é para ele te dar um parecer verbal que não vai te custar nada sobre isso. Exatamente. É aquela famosa olhadinha, né? Dá uma olhadinha no meu processo aí. O que você acha? O que você acha? Então, assim, eu fico muito envaidecido até de estar contando essas histórias aqui, mas que elas sirvam de incentivo para que vocês, jovens advogados, inclusive você, doutora Cléss, toda hora eu esqueço o nome dela. Crícia. Crícia. É que é diferente. E aí, e que vocês tomem isso como base, como exemplo, que a pessoa, que fui cavoeiro, que fui oleiro, que não tinha nada a ver com direito, pode com paciência e estudo, muito estudo, porque sem ele não vai a lugar nenhum. Lugar nenhum. Eu acho que o seu segredo mesmo, desculpa te interromper, é que nunca deixou de estudar. Então, trabalhava em serviço braçal, trabalhava, mas chegava a hora da aula, estava lá para estudar. E eu tive a grata surpresa de acompanhar os boletinhos que a minha sogra guardava dele, bem velho, comido de traças e tudo. E, assim, ter a comprovação de que ele sempre foi um gênio, sabe? Ele sempre foi dedicado, ele sempre se esforçou, porque ele foi para a cidade, ele tinha 12 anos, não é, amor? E entrou em uma escola de freiras e era bolsista, e era motivo de chacota, porque veio da roça. E aí eu vou te falar, as notas do boletim, 9, 10, 9, 10, chegavam no comportamento, 5, 4. Ah, eu acho que é porque ele quase não conversa. era briga de não aceitar seu motivo de chacota, chamava de jeca, de jeca tatu. Eu me chamava de jeca e eu dava um urro na cara. É porque eu era forte, porque... Trabalhava na roça. Trabalhava na roça, carregando volume de saco, de arroz, de feijão, nas costas, jogando aqui, botando nas costas, jogando carro de boi, essas coisas todas assim. Então, e não tinha essas escolas de preparação, de academia, de boxe, dessas coisas. Então, era mais forte e arrumava na cara do sujeito. É isso. E para você ver... E aí o comportamento ia lá embaixo. A nota de comportamento ia lá embaixo. E, inclusive, o primeiro, o segundo... Eu tive também muita felicidade no nosso segundo ano de relacionamento. A gente fez... Terceiro, né? Na verdade, né, amor? A gente fez um turno, um fim de ano, eu, ele e minha mãe, para... Porque, na verdade, quando a gente começou a se relacionar aqui... Você viu que eu converso pouco e ele também se for pouco. E ele me contava as histórias. Eu falava, não, gente, não é possível que uma pessoa teve uma vida tão desgraçada assim. Não é possível. Deve estar conversando para dramatizar. Está querendo me conquistar com essa história. E eu, assim, eu confesso que eu fiquei muito admirada e, por diversos momentos, a gente chorou junto, porque ele fez um ensino médio em uma escola agrícola em Garapava, que ainda existe essa escola. Existe. E o que mais me admira é porque a gente pôde passar, a gente foi de carro, passamos em Garapava, onde ele morava. E, assim, o que ele fazia para conseguir o dinheiro, porque trabalhava o dia todo na... Olha lá, é importante. Olha lá que ela... Tem como filmar aquele quadro lá? Não. É pesado, doutora? Você consegue? Foi ele que fez. Ele que esculpiu. Esse de madeira? É. Exatamente. Era a minha sobrevivência para estudar no colégio agrícola. Olha só! Esse era da minha mãezinha. Foi uma história feliz. Eu quero fazer questão de contar, porque a gente chorou igual criança lá. Os meninos chamavam... Tinha condição, no fim do dia, ia para a sorveteria para ter aquela zaração, de ensino médio. E o pessoal chamava ele para ir na sorveteria e chegava lá e ele ficava de fora, olhando o povo tomar sorvete. Ele ficava de fora, porque ele não tinha um tostão. E a gente foi e ele me mostrou onde era... Isso foi feito por mim. Isso foi... Bacana, que bonito. Isso foi feito por mim. E esse não foi o mais bonito, né, amor? Não. Conta a história aí. Esse aqui foi dado para a minha mãezinha, que ela faleceu, Tem homenagem atrás. Ela faleceu e aí eu... As minhas irmãs, transferiram isso para mim. É muito... Tem a declaração. Obrigado, doutora. E aí, ele contando a história, do quanto ele passou, que ele ia para os bailes, eles pagavam para ele ir para o baile para ele ficar vigiando as carteiras dos homens para eles dançarem com as meninas. E ele ia para vigiar essas carteiras. Então, ele ficava feliz só de estar ali, mas, na verdade, era sempre com um segundo interesse ali. E a gente passou lá, só para concluir... Ele falou, não, era bem ali a sorveteria. Não, em primeiro lugar, nós fomos na igreja. É, onde ele ia para a missa. Quando nós entramos em Garapava, eu falei, todo domingo eu vim à missa. Aí a gente entrou na igreja, rezamos, né amor? Aí nós entramos na igreja, aí continuamos. E aí ele falou, nossa, tinha uma sorveteria ali, passei vontade, mas nunca tomei sorvete lá. Saí de Garapava para ir estudar em Uberlândia e, mesmo assim, não tive a oportunidade de tomar o sorvete. Aí eu falei, não, vamos até lá, parece que eu estou vendo um comércio. E chegamos lá, a sorveteria ainda existe, a gente sentou. Naquele dia tinha 50 anos. Tomamos o sorvete e perguntamos, né? Uma sorveteria de 50 anos. 54, né? Na verdade, tinha. É, é verdade. Mas de 54 anos, é da mesma família, foi passando de pai para filho. E sabe, Djalma... Aí tomei meio sorvete. Aí tomou. Olha só. A gente... O Heitor estava falando aí a importância dos jovens advogados já participarem da UAB, porque o que acontece? Eu, pelo menos, quando eu me formei... Me senti um minutinho, torná-la forte, torná-la respeitada, saber que ali tem homens e mulheres valorosos, para saber que ali, porque a pessoa aprende muito ali. Igual o doutor Heitor disse. E porque a UAB tem esse papel que talvez o senhor não teve e eu não tive, porque esse papel de pegar ali o jovem advogado e dizer para ele, olha, eu estou aqui, eu vou te proteger, de uma certa forma. Tem esse caminho. Tem curso, tem uma sala para a estrutura, você quer fazer uma reunião, tem, não é? Porque é muito diferente, por exemplo, quem vem de uma história de vida como a sua, você... Eu tenho absoluta certeza de que, quando você pegou a sua carteira de advogado, você sabia comprar, sabia vender, sabia... Sabe? e hoje o que a gente vê é que talvez a pessoa se torna advogado, mas ainda mora com os pais, não foram sequer, não passaram nenhum aperto na vida, não sabem... Mas a facilidade gerou essa preguiça, digamos assim. Eu não tive a oportunidade de contar a minha história, mas assim... A Bruxila também tem uma história linda, também bolsista. Por bolsa, eu terminei meu terceiro ano com 16 anos de idade, não tinha experiência com nada, meu pai estava passando por um momento muito difícil, ele tinha um mercadinho, por pouca instrução, porque meu pai só tem até a quarta série, ele, ao invés de ter entrado, declarado falência, ele quis pagar todo mundo, então ele vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo, e a gente foi morar numa casinha de três cômodos, eu estava já no meu terceiro ano, eu estudava no colégio, particular do meu setor, mas era bolsista lá também, foi isso que me oportunizou de ter a bolsa na faculdade. E aí, quando eu terminei o terceiro ano, que eu faço aniversário em dezembro, eu terminei com 16, e aí já estava próximo de fazer 17 anos, eu falei para o meu pai, pai, eu consegui uma nota boa, eu tenho a bolsa e tal, ele falou, mas eu não tenho estrutura nesse momento para te ajudar com nada. E aí, eu... até hoje eu peço desculpa para ele que eu fui meio rebelde, que o pai e a mãe, eles querem segurar demais os filhos, e, assim, eu brinco que você aperta demais, a entrada não sai entre os dedos. Então, eu entendo a proteção, porque o mundo cada vez está mais difícil, mas eu agradeço de ter contrariado eles naquele momento, porque a minha mãe... o meu pai foi pedreiro por muito tempo, e a minha mãe, chefe de cozinha, ela trabalhava em eventos, e aí, como eu era menor de idade, eu ia para ajudar ela e ganhava um trocado também da pessoa que estava organizando o evento. Então, eu trabalhava na cozinha, trabalhava de secretária, de cerimonial, de garçonete, o que aparecesse, ganhava um troco. Juntei esse troquinho, fiz a minha matrícula, e, lá na fila da matrícula da faculdade, eu... Converso pouco, como eu disse, fazendo amizade com todo mundo, tinha um senhor lá que trabalhava no financeiro da faculdade, eu perguntei se lá estava precisando e tal, que eu não tinha experiência em absolutamente nada, digitava, sim, tinha um curso de digitação, mas não tinha experiência de nada, era uma menina ainda, menor de idade. E aí, ele perguntou, ele falou que tinha admirado a minha coragem e que trabalhava lá na faculdade, mas trabalhava também em uma empresa, e que, pela minha boa comunicação, por eu ser extrovestida e tal, que achava que o meu perfil daria certo porque ele estava procurando. Peguei o endereço, toda feliz, não sabia nem andar em Goiânia direito, porque a minha mãe tem 46 anos e ela me teve com 15 para 16, então, a juventude dela foi em prol de cuidar dos filhos. Então, ela... É, foi só dizer que a minha sogra é mais nova do que eu. E ela parecia uma garota. Mas ela não falou uma coisa muito importante. Os avós maternos delas, inclusive, infelizmente, perdeu a avózinha dela com 65 anos, os avós maternos são mais novos do que eu também. Minha família materna, assim, é muito jovem. E aí, o que acontece? Peguei o endereço toda feliz, porque, como eu disse, a juventude da minha mãe foi em prol de cuidar dos filhos, então, ela parecia uma galinha cuidando dos pintinhos. Então, não poderia ventar, não poderia sair, não poderia fazer nada. E aí, eu peguei o endereço sem saber de onde era, toda feliz. Falei, não, vou marcar. E vou. Fui pegar o endereço e fui descambando, descambando. A empresa era do lado do Sepaigo, ali no setor empresarial. Fui na primeira... Na entrevista, passei, fui feliz. E, assim, o que era para ser atendimento, eu virei telefonista, financeira, atendimento, tudo o que precisava, né? Porque, ainda mais querendo fixar ali para fazer o meu sonho, que era estudar, né? Fazer uma faculdade. Cheguei em casa, muita briga, que meu pai não queria e tal. E o que eu falo, que eu me arrependi, que eu falei para ele, eu falei, você não tem estrutura e você não quer deixar eu conquistar as minhas coisas? E hoje eu vejo que, de um adolescente meio rebelde, querendo dar conta de tudo e ser dona do meu nariz, na verdade, ele estava querendo era me proteger, né? Mas, resumindo, eu pegava nove ônibus por dia, três ônibus para ir para o serviço, chegava lá junto com o pessoal, os semiabertos, estava esperando, porque você pegou o ônibus. Companhias boas, ela tinha. É, vai, e como era do lado, você paga, aí o ônibus vai, dá a volta e volta para o terminal, né? Aí o pessoal do semiaberto estava lá sempre, na hora que eu desci, que eu entrava às sete e meia, saía às cinco e meia, pegava mais três ônibus para ir para a faculdade, saía às dez horas e pegava mais três ônibus para ir para casa. E, assim, foi dois anos até eu entrar no quarto período, que aí você começa a pegar processo civil, você tem uma bagagem para você poder ter um estágio remunerado, porque eu queria muito aprender, mas estágio remunerado não daria para eu me sustentar, né? E foi assim, nesses dois anos, e hoje eu vejo muita gente assim, ah, eu tive que trancar porque eu não encontro nada na minha área, ah, porque eu tive que parar porque ele não encontra nada. Eu fazia essa rotina no meio de semana, no final de semana minha mãe tinha evento, eu trabalhava de garçonete, eu não sei que pique eu tinha. Hoje a desculpa está muito fácil, né? Hoje está muito assim, hoje todo mundo quer mastigado, sabe? Então, assim... O maior país, licença, claro, porque eu li essa reportagem ontem, o país que tem mais empregados no mundo entre 18 e 24 anos que é a turma do Nenem, nem trabalha e nem estuda, é o Brasil. É verdade. Eu li essa matéria ontem. Quer tudo mastigado, eu fiquei dois anos assim... Até não conhecia esse termo. Nem estuda, nem trabalha. E é isso, é o que eu acabei de dizer agora. E esse, como tem... Muita facilidade? Muita facilidade, eu não estudo, eu não trabalho, e aí eu preciso de alguém. É assistencialista. Essa questão assistencialista está demais, porque alguém tem que fazer alguma coisa. E aí, quando você solta... É, alguém tem que fazer. Quando você solta essa pessoa que veio desse perfil, você solta ela no mercado de trabalho com uma carteira da UAB, ela fica perdida, Djalma. Ela fica perdida. E aí é a importância da UAB. A importância da UAB em estar presente e em estar ali para essa pessoa vir se somar e vir pedir ajuda. E aí, ali, ela se capacitar, ali ela ter... Até o que a Priscila fala muito para mim, a gente fazer esse contato, né, Priscila? Porque, de repente, eu não acho ali o que eu quero, mas se eu conhecer... Ah, eu conheço a Priscila. Espera aí, a Priscila pode me ajudar nisso. E vou aproveitar o seu gancho, o gancho de vocês, para dizer que é por isso que eu apoio o Lara. É porque ele é um gestor, embora seja um garoto com 40 anos, para quem tem 68, é menino. Então, mas já está há 10 anos aí nessa labuta, conselheiro, diretor, é um gestor. E transformou a ESA, né, amor? Pois é. E eu acho que ele é o perfil embora eu tenha todo respeito e admiração pelos outros candidatos, mas eu acho que o momento, o momento que nós vivemos e que a OAB precisa ter um direcionamento exatamente carreando para ela esses jovens advogados que precisam evoluir, né, você que é presidente, doutora da comissão, então, eu acho que essa questão aí, o Rafael Lara é o perfil que mais se enquadra para presidir a ordem hoje. É aquela pessoa, não é um Djalma que tem 68 anos, não são outros advogados que são mais velhos também. Nós servimos de norte, nós servimos de norte, mas para um outro patamar. No início lá, essa gestão da OAB jovem e de outros setores da advocacia que ele é tão jovem e está acostumado e passou por isso, eu acho que ele... Não tem padrinho também? É o perfil que nós precisamos para governar, entre aspas, a ordem, para presidir a ordem é o Rafael Lara. É porque é um menino jovem, simpático, estudioso, trabalhador e gestor. Está acostumado com a gestão. Isso é muito relevante. É importantíssimo exatamente do que a gente estava dizendo. Ter essa experiência, não podemos ter alguém que... E essa fase, Djalma, desse pós-pandemia nosso, que a gente está assim, a gente passa por uma crise financeira, uma crise até emocional, nós precisamos de alguém que tenha experiência, que tenha essa experiência com a gestão. A gente não pode correr um risco agora. Eu sempre falo, viu, Thalita, que geralmente costumam rotular os gestores de ordem, mas eu falo, espaço tem. Para quem quer trabalhar, estudar e crescer, espaço tem na ordem. Realmente, de fato, tem. Eu sou a prova viva disso. Eu sempre tive espaço dentro da ordem. E é porque a ordem vem formulada justamente com essa roupagem inovadora, inteligente, e tem que fazer gestão. O que o Lúcio Flávio fez, ele construiu, assim, a gestão do Lúcio Flávio admirável. E eu estava do outro lado. Eu estou falando, assim, porque, embora eu tenha respeito pelas outras pessoas que estão disputando e passou a eleição de somos todos advogados, né, doutora? A gente que já vem de outras disputas aí. Então, a gente sabe que somos todos advogados. Mas o que nós queremos agora é um gestor que está acostumado com essa fase da advocacia. Quanto que é a porcentagem de advogados com menos de cinco anos de UAB? Nós somos... Aqui em Goiás? Nós somos 40 e... Quantos, Crícia? Com menos de cinco. Se a gente elevar para 10... Até cinco. Até dez, nós somos a metade. Eu estou dizendo que ele participou dessa atual gestão que está gerindo que precisa de estrutura. Esse pessoal. E a ESA mesmo, o Lara, ele trouxe uma outra roupagem para a ESA. Eu sou coordenador de ESA em Cristalina e eu nunca vi uma entidade tão focada no aprimoramento e o crescimento profissional do advogado. Exatamente. Com cursos, com palestras... Cursos acessíveis. Porque antigamente era um curso uma vez na vida ou outra na morte caros. Por isso que eu estou dizendo. Ele está acostumado a gerir a ordem nesse momento. Pegar na mão para o jovem. Não é pegar. Por isso que eu digo não vai nem uma crítica aqui aos outros candidatos nesse sentido que são todas pessoas idôneas, trabalhadoras, merecem todo o meu respeito, mas para gerir a ordem agora é uma pessoa jovem com esse perfil de gestor que ele tem. Que está acostumada a gerir a ordem não aquela ordem dirigida há muito tempo. Hoje, a situação mudou completamente. Então, é por isso que eu apoio o Rafael Lara. Muito bom. Eu fico muito feliz. feliz. Eu acho que a gente já estourou o tempo, mas eu ficaria aqui horas e horas. Mas eu... Nós ficaríamos. eu estou muito feliz de estar aqui. Eu aprendi mais um pouco contigo hoje, meu amigo, porque é sempre um aprendizado estar aqui com você, compartilhar histórias, ouvir os seus casos de sucesso. E hoje você me emocionou, viu, aqui, porque cada vez que eu venho aqui é mais uma história nova, sabe, Priscila? você também. Eu gosto muito do Djalma e óbvio que ele não teria ao lado dele uma mulher qualquer, mas eu vou te contar uma coisa, Djalma, dessa vez você acertou em cheio, viu? Eu sou de sorte. Porque a Priscila, logo no primeiro dia que eu a conheci, meu santo e o dela já fizeram uma amizade ali. E, beleza. E, assim, a gente se comunica super bem, né? E eu estou muito feliz. O Heitor já é... Gente do bem. Gente do bem se reconhece. O Heitor também já é o meu parceiro aí de muito tempo. Eu acho, nesse momento, até importante a gente trazer aqui, né, Thalita, o Djalma é um grande percursor do direito agrário nível nacional, de nós darmos as mãos, juntarmos, para tornar ainda mais Goiás referência em direito agrário, não é, Djalma? Isso aí, isso é importantíssimo. É, e tem, eu acho, com o crescimento do agronegócio, aí, não é só a questão de disputa de terras. É isso que a gente estava falando. Às vezes, uma ação trabalhista, né, amor? Tem envolvimento com agrário, tributário, você tem, você tem, muitos ramos aí de atuação, por isso que eu sou apaixonado pelo direito, né? Então, eu acho que ele abre um leque de opções aí muito grande, né? Então, eu acho que o profissional do direito, ele tem, assim, várias áreas de atuação, né? Então, se prepare para aquilo, né? A gente, nós estamos acostumados a fazer aqui petição de assunto que nós nunca trabalhamos com ele. Sim. Né? A gente, a gente, por exemplo... É mergulhar, né? Porque ele está com a ação de direito do consumidor, ele comprou todas as obras possíveis, ele passa de noite lendo e lendo, 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 ele mergulha de fato. Eu mando para os meninos, três, quatro horas da manhã, matérias, ó, print de coisa que eu estou lendo, eu entro lá no Jus Brasil e vejo uma reportagem, uma jurisprudência, envio... Olha, Luiz Paulo, olha quem acessa o Jus Brasil, viu, Luiz Paulo? Anota aí. Eu mostro, eu mostro aqui, de ontem. Seu passe subiu, Luiz Paulo. Eu mostro de ontem, por exemplo, e mostro o horário que eu mandei. Mas é muito bom, gente, é muito bom. E assim, acreditar na advocacia... Agora, se não estudar, se não estudar, muda de profissão. Muda de profissão. Você sabe, Thalí, que isso me orgulha demais. Aqui eu nunca tive um estagiário que não passou no exame de ordem. Tive uma exceção, que eu conversei educadamente com a pessoa e falei, muda de profissão. Mas, foi a única pessoa que não passou no exame de ordem. Olha, que já passaram muitas pessoas por aqui. E ninguém, ninguém ficou sem passar no exame de ordem até hoje. Então, assim, graças a Deus, isso aqui é um laboratório. E ele é um ótimo advogado e um ótimo professor. Não, só não. E eu acho que é por isso que às vezes a gente se identifica tanto com o Lúcio Flávio, que ele se deu muito bem também nessas duas gestões por ele ter o dom da oratória, ele ser uma pessoa didática. sabe que você consegue conversar com advogado já de longa carreira, com jovem advogado, ele entende ali. E o doutor Rafael Lara, ele entende por quê? Um advogado que começou do zero, que começou dando tiro para tudo quanto é lado no início da advocacia e começou a pegar amor e acreditar, é porque eu acho que a frase final ficaria acredite na advocacia. É possível. É possível. É essa a frase, hein? É essa a frase de hoje. Acredite na advocacia. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer vocês mais uma vez, viu? E eu vou protestar por mais podcasts com vocês, tá bom? Muito obrigada. Tudo, Djalma. Vou deixar vocês se despedirem aí também do pessoal. Eu sou eu quem agradeço a sua presença, que já temos essa longa caminhada de parceria, inclusive. Agradecer você, doutor Heitor, jovem advogado. E eu sempre falo para os meninos aqui, e para todos, que eu não quero velho aqui. Eu não quero. Eu não gosto de velho. E falo para eles, o dia que eu estiver, o dia que eu estiver, porque eu estou dizendo de velho que não muda a cabeça. Não, eu penso assim. Às vezes eu estou com uma ideia digitando, elas digitando, e eu ditando, eu aceito. ó, o que eu quero dizer é isso, você está entendendo assim? Doutor, eu acho que o carinha melhor é assim. Eu aceito ou não? Então, assim, é uma troca. Então, o velho que eu estou dizendo são aqueles velhos que pensam que sabem tudo. e eu já dizia isso, não é agora, depois da internet, não, bem antes da internet, eu já dizia o seguinte, nós temos que ter cuidados, nós mais velhos, com o jovem advogado, e eu não estou falando pós-internet, não, eu falava antes, com os jovens advogados, que pode derrubar uma biblioteca de 10 mil obras jurídicas. 10 mil títulos de obras jurídicas. Entendeu? Então, eu sempre falo assim, estude, atualize, e eu gostaria de encerrar, eu gostaria de encerrar pegando aquela questão do Ponce de Miranda lá, por favor, veja o que é para encerrar falando dele, foi quem eu estudei, o que tem numa obra dele, aqui que ele disse, em 1947. Olha o que que ele, esse cidadão, porque além de ele ser advogado, ele era matemático. Você sabe que ele discutiu a teoria da relatividade com Einstein? Não, isso eu não sabia. Pois é. E aí, e aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, esteve na Alemanha fazendo um curso de doutorado e com seus colegas resolveram tirar a prova disso. E lá estava numa palestra, isso foi o que eles conseguiram alcançar, lá estava numa palestra do Einstein, quem estava lá inscrito na palestra, Ponce de Miranda, o nosso brasileiro Ponce de Miranda. Então, esse cidadão, repetir a felicidade de estudar as obras dele, é de uma genialidade, assim, incomum, né, e que é atual até hoje. Eu queria só mostrar para vocês a importância do estudo, para encerrar, para todos vocês jovens advogados que estão nos assistindo, o tanto que é importante o estudo, porque nenhum jurista, ele gosta de discutir com alguém que não tem embasamento legal. Não, eu não concordo com isso. Por quê, né? O direito, ele é muito, assim, ele tem certa, eu até uso muito esse termo, que ele tem uma certa logicidade. Só que, quando chega nos meandros das teses, você precisa ter estudo. Você sabe que... É o social, mas é... Você sabe que filho não pode... Neta não pode casar com avô. Tá, mas qual que é o embasamento legal? Aí o cidadão se perde. Porque o cidadão fica no linear. Muito obrigado, doutora Cléss. Olha o que dizia Ponce de Miranda em 1947. Isso está na obra dele, que eu acabei de citar, é tratar direito privado. Aspas. Há grande vantagem... Há grande vantagem... em se estudar, tratar e expor o direito, aprofundando-se-lhe os princípios. Primeiro, porque é assim que tem progredido a ciência. E só assim se pode ficar em dia com ela. Segundo, evita que se tenha problemas jurídicos, como assuntos sobre os quais, sem preparação, todo mundo possa discorrer. O que a experiência tem mostrado é que o povo de cada país desaprova qualquer exposição. Vou repetir. O que a experiência tem mostrado é que o povo de cada país desaprova qualquer exposição ou discussão jurídica de que não lhe seja dado ver elemento para a sua convicção. e o povo contém juristas, gente que lhe ciência. É, em 1947. Em 1947. Ele está falando de hoje, né? E vai continuar falando. E vai continuar falando. Esse cidadão teria completado 100 anos há dois anos atrás. Entendeu? E ele, e ele, é esse gênio que fez direito aos 18 anos. Então, é, tive a felicidade, eu gostei desse negócio aí porque eu não gosto de pegar o comentário acorde para o acesso civil. Um volume. Para a rotina ali que você está precisando. Sim. Agora, para você aprofundar o conhecimento, você tem que ir mais além. Então, quando eu me dediquei, decidi e dediquei a estudá-lo, é porque era uma coleção de 60 volumes. Que é o Tratar Direito Privado. Quer dizer, tudo que você procura do direito privado está ali. Hoje, como é, tão real como é isso que eu acabei de ler para vocês. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.